Oi, 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 gente! Tem muita gente que na época da eleição lembra que nós mulheres existimos. Os meus mandatos sempre foram comprometidos com as nossas questões e eu quero apresentar algumas delas para vocês. Sabendo que muitas meninas são mães e quando elas engravidam elas evadem do sistema educacional, quando vereadora eu apresentei o projeto de reserva de vagas nas creches dos municípios para jovens estudantes que são mães. Quando deputada federal eu apresentei o projeto que garante salários iguais entre homens e mulheres para trabalhos iguais. É incrível, mas em pleno século XXI as mulheres ainda recebem salários menores que os homens para desenvolver o mesmo trabalho. Como presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, um dos temas mais sensíveis que nós enfrentamos foi o do combate à situação análoga ao trabalho escravo. Como vocês sabem, essa situação acontece de forma muito mais numerosa com as mulheres. Muitas mulheres de outros países que trabalham sem jornada de trabalho, acompanhadas dos seus filhos muito pequenos. É por isso que nós levamos os casos à comissão e tentamos mediar punições para essas empresas e também novas perspectivas para essas trabalhadoras. Nós apresentamos o projeto que garante que 15% do fundo de habitação para interesse social seja destinado a mulheres vítimas de violência doméstica. Nós sugerimos a criação de uma política estadual de capacitação continuada e formação de mulheres para o mundo do trabalho. A ideia é que as mulheres tenham acesso à formação técnica em todas as áreas profissionais e a viabilização de pleno acesso ao mercado do trabalho com qualificação profissional, inclusão social, autonomia e independência financeira. Eu sei que vocês sabem que a maternidade mudou muito aos meus mandatos e à minha militância. Por isso, eu tenho muito orgulho de, junto com um colega meu, o deputado Maynard, ter aprovado o projeto que proíbe que qualquer estabelecimento constranja a uma mulher amamentando. Ainda relacionado aos temas da maternidade, nós aprovamos a criação da Semana da Gestante e apresentamos os projetos que permitem a presença de doulas no parto e também outro relacionado à violência obstétrica. Nós apresentamos o projeto que cria a Política Estadual de Saúde Sexual Reprodutiva, propondo que o Estado garanta um suporte mais especializado no atendimento à mulher, além de garantir de forma segura o direito à realização de interrupção de gravidez previstos por lei. Aprovamos a criação de um cadastro com agressores de mulheres, depois dos casos já terem trânsito em julgado, possibilitando acesso rápido à consulta por parte dos órgãos de segurança. Como pra mim participação é algo muito importante, eu hoje sou procuradora da Mulher da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, mas esse trabalho é realizado com dezenas de mulheres que atuam em todas as áreas, e isso tem nos permitido realizar um grande trabalho. Como procuradora da Mulher da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, nós realizamos dezenas de seminários com o tema Educação Sem Machismo. É óbvio que o nosso mandato é organizado para o combate à violência contra as mulheres, mas nós queremos viver num mundo sem machismo, nós queremos que menos mulheres a cada dia sejam vítimas de violência. Pra isso, é preciso acreditar que a escola é um espaço de transformação e que precisa ser um espaço da diversidade. Levar as nossas ideias pro Brasil inteiro não é fácil. Se tu gostou, compartilha!